Música Garra, determinação e muita coragem. Esses são alguns dos requisitos que o rotaniano deve possuir para ostentar essa farda. E nós viemos hoje ao 8º Batalhão de Polícia Militar para mostrar para você um pouquinho do dia a dia desses profissionais. Confere aí! Música E nós estamos aqui com o 1º Tenente Leônidas, comandante aqui da Rotam, da Rocam e também do Canil, do 8º Batalhão de Polícia Militar. Comandante, fala um pouquinho para a gente do dia a dia desses combatentes aí. O que o policial tem que ter para se tornar um rotaniano? É, em primeiro lugar a gente pega os policiais que se destacam no serviço de rádio e patrulha, no serviço do dia a dia, na rua. O policial tem que ser voluntário, ele tem que querer estar aqui. E a gente vai e seleciona entre os candidatos para passar por um estágio. Depois desse período de estágio, que são várias instruções, trabalhando diariamente, ele vai ganhando aí alguns artifícios, algumas coisas da farda. Então o braçal, a boina, o colete, com o tempo, à medida que ele vai merecendo esse fardamento. E ao término, ele terminando a formatura, aí ele passa a integrar o grupo da Rotam e fazer parte conosco aí desse grupo seleto. Tenente, falar um pouquinho sobre, então, os equipamentos que a Rotam carrega. Não estou vendo aqui, temos aqui o colete, temos o rádio. Como é que funciona? Quais são os equipamentos, então, que a Rotam ostenta para trabalhar aí no seu dia a dia? É, a Rotam começa com um fardamento diferenciado, né? Nosso fardamento a gente chama de farda safari, os outros policiais usam a farda panamá, que é uma farda que parece um pouco mais social. A nossa farda é uma farda totalmente operacional. Então, por isso nós temos esses bolsos na lateral, né, da calça. O nosso colete não é aquele cá, que o nosso colete é o tático, é um colete preto, com os utensílios aqui, né? Então, no meu caso, eu estou carregando aqui os carregadores para pistola, uma lanterna, um HT, que é o rádio comunicador, um carregador de fuzil, caso eu precise de uma troca de tiro, mas uma bolsa com outras coisas, com luva, com canivete, alguns utensílios, né? Aí o policial monta o colete tático da forma que ele se adapta melhor à medida que ele vai usar no dia a dia, no serviço dele operacional. Eu vi aqui que o soldado Douglas, ele está usando um fardamento diferente. Qual é a diferença desse fardamento? O Douglas está usando uma farda safari do modelo antigo, anterior a essa farda que nós utilizamos agora de hipstop, porque ele é estagiário, então ele está passando pelo estágio, ele nem usa a nossa farda, a farda normal. Então, ele está sem o braçal, ele está sem a boina, ainda está usando o boné, e aí à medida que ele for subindo ali dentro dos degraus aí do estágio, ele vai passar a usar a farda normal, a nossa farda, a farda rotam. O Douglas está utilizando então a máscara, essa máscara ela serve para quê, comandante? Isso, a roupa que ele estava usando para filmagem, então a máscara é para entrar em locais confinados que estejam com gás, né? Ou se a gente for combater alguma situação de distúrbio civil e precisa de lançar gás contra as pessoas, a gente pode usar a máscara para se proteger, para respirar o ar limpo. Ele também usou o capacete de CDC, que é uma proteção para a cabeça, né? De uma pedrada, alguma eventual coisa que lançem contra a gente. Ele tem uma viseira para proteger o rosto. Ele estava também, além do fardamento completo da rotam, ele estava com a caneleira. A caneleira tem a proteção para o joelho, para a canela e também uma para o pé e tornozelos. Além disso, aí a manga abaixada para proteger os braços, né? A gente usa uma luva tática, ele estava sem ali pela questão do calor, mas a gente usa uma luva tática ainda para proteger as mãos. Além disso, ele estava com escudo balístico, né? Que aí se a gente for para entrar em alguma casa, onde a pessoa pode estar armada, a gente usa o escudo balístico, né? Para proteger a célula, além do bastão, que é o PR-90, para usar também em alguma situação de estúrbio, que precise conter a violência que vem da outra parte. Referente ao armamento, nós temos umas armas diferenciadas, que são disponibilizadas especialmente para a rotam. Ou a rotam, ela utiliza as mesmas armas que os policiais da RPA, da Rádio Patrulha e utiliza também no patrulhamento diário. A única arma nossa que é igual ao patrulhamento diário é a questão da pistola. No todo, nós temos dentro da viatura, então, uma escopeta calibre 12, que é para tiro de munição real, letal e menos letal. Daí seria um tiro de borracha, popularmente conhecido. Para conter uma rebelião, pessoas que estão vindo para cima de nós, aí no distúrbio civil. Trabalhamos também com submetralhadora, fuzil. Todas essas armas não é comum as outras viaturas terem. E no caso da rotam, a gente tem pelo menos uma arma longa para cada policial da viatura, inclusive para o motorista. E no caso da rotam, a gente tem pela rotam, a gente tem pelo menos uma arma de trabalho. Legenda por Sônia Ruberti